Música Olha, motociclista atropela uma mulher na rua Isaura Parente e os dois acabam feridos. O acidente aconteceu na noite de ontem. A mulher tentava atravessar a rua quando foi colhida e cheio pela motocicleta. Repórter Lenilda Cavalcante. Noite de terça-feira nós estamos na rua Isaura Parente, horário de pico, trânsito bastante complicado, um acidente de trânsito. Neste momento você observa aí os socorristas, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, resgatando uma vítima desse acidente. E ali na frente tem outra, são duas pessoas, foram atropeladas de acordo com informações, a moto teria atropelado uma pessoa e o motociclista também caiu. Aí você vê agora o resgate, o rapaz caiu aqui na calçada, aparentemente nada muito grave não. Já está recebendo atendimento ali atrás, ali está, põe uma moça só. O outro socorrista conversa com a moça que foi, é uma criança, viu? Vamos lá. Olha só, e o trânsito nesse momento, diante dessa situação, ruas estreitas, excesso de veículos, a frota muito grande, está se tornando muito grande para a malha viária, os acidentes vão infelizmente continuar acontecendo. Aparentemente não aconteceu nada muito grave com a criança, está ali uma criança, são duas crianças, uma senhora, elas que atravessavam a rua, nesse momento a moto passa. Aqui o detalhe é o seguinte, ó, é pelo código de trânsito é proibido ultrapassar pela direita, mas isso é a coisa mais comum de acontecer, você vê a quantidade de motos que passam pela direita. Parece que aqui é invertida a situação. Ele bateu nela bem aqui, ela atravessou, ela atravessou aqui, ó, que aqui não tem nenhuma faixa também, viu? Ela, ela foi, o cara soltou ela no carro ali, ela me falou, o cara soltou ela no carro aqui e ela atravessou, entendeu? Então aqui não tem faixa pra ninguém atravessar, num trânsito desse, ele vinha pelo lado aqui. Como todo mundo sabe que as motos só andam pela direita, né? Todo mundo sabe, o trânsito também sabe que as motos só andam na direita. Não tem como o cara andar no meio. Então, aconteceu, tudo bem, acidente, né? Mas foi com imprudência dela, né? As ruas muito estreitas, muito veículo, né? Muito estreita, muito veículo. Aqui, aqui, você vê, não tem calçada, ó. Não tem calçada aqui pra essa senhora também vir na calçada aqui. Não tem, ó, ela tem que vir pra cá. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta. Olha, eu não vou nem falar nada, porque acidente de trânsito nessa cidade, em quantidade, só perde pra ruas buracadas e cheias de lã. Eu não vou nem falar nada, porque acidente de trânsito nessa cidade, Legenda Adriana Zanotto